Assim como ocorreu em 2015, o momento é de reconstrução da equipe. Agora entra o momento da razão. A razão é diagnóstico, o que fez de bom, o que fez de ruim, análise de desempenho e trabalho. O momento é de reavaliar o elenco, fazer ajustes para ser feliz no Brasileirão. No que diz respeito ao desempenho, Tite ainda vai precisar de mais tempo para fazer as avaliações, principalmente com relação aos novos contratados. Com exceção de Giovanni Augusto, que já caiu nas graças da torcida, os outros ainda precisam mostrar mais serviço. Alain Mineiro e André tiveram chances de atuar nas suas posições de origem e não corresponderam por enquanto. Atuando como uma espécie de armador, Guilherme não se firmou no time titular e sequer entrou no jogo mais importante do ano contra o Nacional do Uruguai. Marloni mostrou talento nas poucas vezes que teve oportunidade, mas ele foi outro que ficou de fora da partida pela Libertadores. Não foi sequer relacionado para o banco de reservas. Reconstrução para, quem sabe, poder fazer festa novamente no final do ano. Chegar na final da Copa do Brasil, esse é o nosso objetivo real, e chegar classificado na Libertadores para o ano que vem. Sonho é de título, não vai dizer, ó o objetivo, não. A gente sonha com o título. O objetivo real é classificar na Libertadores e o objetivo real é chegar na final da Copa do Brasil. O objetivo real é um objetivo real é chegar na tenido. Obrigado.